Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo rápido hoje. Essa aqui é uma Kombi. Vou trocar aqui o teco dela. Vou alcançar todas as janelas. Vou fazer um full truck dela. Vou aumentar ela 60 cm. Essa porta aqui vai ser fixa. Essa porta vai recuar 60 cm. Daí uma outra porta no meio aqui. Vou trocar toda a janela. Vou colocar o assoalho nela. Fazer o assoalho liso. Para ter mais apoio. Vou aumentar as longarinas dela. Aumentar o cano da ladoca de câmbio. Vou fazer a pintura dela. Vai ser em preto. Com laranja, se não me engano. Tem certeza que vai ser preto com laranja. E vou fazer a chapa reta aqui. Nessa região aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Vou fechar tudo isso. Essa chapa aqui. Vou mostrar também. Vou recuperar. A parte da caixa ali. Vou fazer essa peça ruim. Ela comitenta boazinha de lata. Só vou mesmo fazer a parte do truck dela. Cortar e aumentar ela. Olha aí. Olha. Fui boa de lata. Vamos pegar a troca do assoalho. Aqui estamos fazendo a marcação. A gente pode cortar o assoalho dela. Vamos pegar a troca do assoalho. E agora? Vamos pegar a troca do assoalhovas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para fazer o foodtruck. Esse é o segundo projetinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marvado de ajudante aí. E o Lucão é o que está metendo a serra. Só segura, não conta ali. E o Lucão é o que está metendo. Olha a convosca que a gente cortou para a gente enxertar lá. Tirou uma longarina dela. Aqui, olha. Aqui é essa longarina da parte de baixo. Para a gente enxertar na Kombi. O que estamos fazendo aí na oficina? A gente tem que fazer toda a parte dela, tanto em cima, tanto na lateral e esticar ela. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já cortamos o teto, ó. O teto cortado. Agora a gente vai cortar essa lateral aqui, ó. Essa lateral em cima aqui. E descer cortando aqui, ó. Essa lateral aqui, a gente vai descer até aqui embaixo, cortando. Fora a fora, tá? A gente fazia parte da emenda da lateria. A gente vai aproveitar essa lateral. Os vidros não. Essa lateral a gente vai aumentar. Então vou cortar ela aqui e aumentar ela. Tchau. 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 Lá, ó. Já cortamos o teto dela. Fora a fora. Já cortamos a lateralzinha lá, ó. Tá vendo? A lateral, ó, já cortamos a lateral. Descemos pelo teto. Cortamos a lateral Agora a gente vai cortar a longarina Longarina é a caixa para poder aumentar Fica aí, Fica aí, Fica aí Alguma coisa caiu Alguma coisa caiu Que louco, ficou Assustei para mais de metro Olha, o que você fez na palma A gente vai fazer em cima da câmera E depois o anjo, mas é isso Cortamos as duas longarina dela Olha as longarina Descemos as longarina A lateral Olha o teto Será que vai ficar bom isso, não é? Estrago, estrago Olha a gente que ela ficou Quem disse que a Kombi não encosta o para-choque no chão? Fala Travou no chão o para-choque da Kombi? Só que é o resto Não termina de cortar ela Em pé deitado Pode ser de pé Vai Cortado, lecraia E tem terra, hein? Rapaz, tem E tem terra dentro, hein? Vamos arrastar ela? É? Pode ir Aqui é na parte traseira da Kombi Para a gente fazer a adaptação nela Não, ela está pesada Não, ela está com cheio de fogo no motor Aí, ó Vai 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 Sobre Aí, ó Aí vai lá e calça com o macaco lá atrás Segura, segura aí Pode soltar Pode soltar, vai cair Pode soltar, velho Tem calça lá atrás Não, não tem calça lá atrás Abaixa aí, a traseira Deixa eu te dar certo Deixa eu te dar certo Calça lá Sobe, segura Calma, hein? Calma, aí Pode soltar aqui agora Vou bem Vou baixar Pode? Vou baixar Que legal Vai que felicinha Ó, a cara do Que felicidade do dono Só te cortamos Cortamos Olha como gosta dos bichinhos Dizem que a gente cortamos Imagina que já é pronto Ah, mas é só cerveja É, só cerveja Olha só Olha só Será que o puleiro vai dar conta Fazer isso aqui? Agora a gente vai cortar o teto aqui, ó Vamos arrancar isso aqui Fora, fora Vai tirar o teto dele fora E enxertar a carroceria de volta Acompanha os próximos vídeos Dizem que a gente vai abrir Tem, tenta board Veja, veja Tenta board Tenta board TentaIR Tentathat Tenta board Tenta board Tenta,arta